A Operação Guardiões do Bioma registrou mais uma apreensão de ouro em terras indígenas. Os investigados são acusados de lavagem de dinheiro e extração ilegal de recursos minerais. As penas podem chegar a 16 anos de prisão. A suspeita de negociação de mais de 35 milhões de reais em ouro extraído de terras indígenas em Altamira, no Pará, motivou a Operação Teia Dourada, da Polícia Federal, que cumpriu três mandados de busca e apreensão e prendeu uma pessoa com um quilo e meio de ouro na região. A ação faz parte do programa Guardiões do Bioma, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e visa coibir crimes ambientais.